Nós vamos estar fazendo este brinquedo, circuito chamado labirinto cilindro. A gente vai fazer com que esse bonequinho percorra todo o caminho, dessa forma demarcada. Então vamos lá, nós vamos utilizar de material, uma tesoura, um lápis, um lápis de cor, escolha a cor que você quiser, uma canetinha, uma garrafa pet, pode ser dessa de preferência que tem esse espaço liso, tá vendo? Essa de fantinha, aquela de coquinha também serve, ou até mesmo, essa daqui eu testei com a própria garrafa de coca-cola grande. Vou tirar aqui pra vocês verem. Esse espaço branco aqui maior é da coca-cola, eu vou mostrar pra vocês. Esse espaço aqui, da coca-cola, tá vendo? Esse espaço branco da coca-cola, vocês podem estar utilizando ele. Você recorta, separe essa parte de baixo, essa parte de cima, você pode utilizar pra outros brinquedos. Você pode estar utilizando essa parte branca, envolvendo o cilindro e cortando as sobras. Explicado isso, você tem a opção de utilizar a menorzinha. Então, essa esfera aqui. Nós vamos utilizar a tesoura, fazendo uma abertura, de preferência na linha, na marca, onde mostra na garrafa. Então, a gente faz uma abertura, separando o círculo. Pra que a gente possa abraçar no cilindro. Vamos utilizar o rolo. O rolinho de papel toalha, que a mamãe tiver sobrando em casa. E nós vamos começar a fazer o nosso desenho. Vamos pegar o lápis. Vocês aí, se preferir, fazer diretamente o caminho com a caneta, diretamente com a canetinha, não tem problema. Eu vou fazer aqui, com o meu. Então, nós vamos terminar assim. Aqui já fiz o meu circuito. Início. Aí eu fiz todo o caminho. O peito. Fiz um. Esse caminho até a chegada. Certo? Com o lápis de cor, nós vamos começar a pintar o nosso caminho. Ficando dessa forma. Bem marcadinho. Ficando dessa seguinte forma. Vem cá. Agora nós vamos utilizar essa parte pra envolver no cilindro. Deixando bem abraçadinho. E passando uma fita aqui, ó. Deixando uma folga pra que ele possa correr. Então, nós vamos passar a fita aqui em um durex pra que ele fique preso. Dessa forma. Então, aqui nós já vamos ter o cilindro envolvido. Então, agora nós vamos desenhar o nosso bonequinho. Aqui em cima do caminho. Certo? Com a canetinha, nós vamos fazer. Caneta retroprojetor. Pra escrever em cima da garrafa pet. É a melhor. Nós fazemos uma bolinha. Movimentinha do corpo. Como se fosse uma bonequinha. Faça o desenho que vocês quiserem, tá? Ó. O meu ficou assim. Uma menininha. Então, agora já está pronto o seu brinquedo. Seu cilindro. É só fazer com que essa menininha caminhe pelo caminho. E aí